Não é raro encontrarmos em nós, não apenas nos outros, realidades mundanas com as quais nós queremos pacificamente conviver Que nós não queremos combater, retirar da nossa vida, porque nós queremos muitas vezes conciliar o inconciliável Então vocês vão encontrar cristãos católicos que acham que alguns pseudo valores do mundo, alguns falsos valores Podem ser vividos por cristãos católicos, então a maneira de namorar cristãos católicos que acham que podem namorar Como o mundo namora, os programas de televisão, das plataformas de streaming, filmes, isto é, cristãos que acham que podem assistir Os mesmos filmes que os pagãos assistem, cristãos que acham que podem lidar com o seu corpo Da mesma maneira que os pagãos lidam com os seus corpos Então nós não podemos nos esquecer de que se nós somos cristãos, se nós somos católicos, nós precisamos ser diferentes Se não, se nós quisermos ser iguais a todos, nós iremos nos diluir nesse neopaganismo no qual vivemos hoje em dia E perderemos a nossa identidade cristã Vocês compreendem que coisa terrível quando um padre, ele quer ser tão parecido com o povo de Deus Isso é terrível, mas é também terrível quando os leigos querem conviver tão tranquilamente com os seus conhecidos pagãos E frequentar os mesmos lugares, ir para os mesmos shows, vestir-se da mesma maneira, ouvir as mesmas músicas De modo que ele perde a sua identidade, porque ele se mundanizou Então, vamos lá, vamos lá